Saudações galerinha do YouTube, beleza? Galerinha, já deu até saudade, né? Eu tô voltando aqui agora pra uma dica aqui simples e fácil, tá? Vocês sabem que eu lixo meus copos de vidro aqui, tá? Eu lixo meus copos com meus motorzinhos aqui que eu fiz minha pecinha adaptada aqui, tá? Aquela porca prolongadora, como vocês têm um vídeo aí mostrando. Vocês sabem que eu dou uma desbaixada aqui, bato ela aqui, né? Cuidado pra não danificar o motor, bota um cálcio aqui atrás no pinhão, na ponta do pinhão e bate. Quando ela entrar, você fura com a furadeira por completo aqui e bota um pino, tá galerinha? Então fica aí. Essa é minha lixadeira pra copos de vidro. Isso é copo da casgarrafa de Unwalk, né? Daquelas garrafas da Gold, da Unwalk Gold, tá? Aquela garrafa na Grossone, eu vendo esses copos a R$5. Aqui não dá nem conta, porque olha o grau que ele tem, ó. Muito pesadão. Copo da uísque, tá? Que eu faço aqui. Observem. Da Unwalk. Eu quero só dar uma lixadazinha pra vocês aqui. Mas o importante que eu quero falar pra vocês aqui não é nem isso aqui. Vou explicar o total aqui. É sobre essa lixa, galera, ó. Essa lixa. Você vê que essa aqui é cinza e essa é vermelhinha, tá? Essa é pra metal. Tá aqui, ó. Metal. Tá? Essa é de R$120. Todas essas são R$120, ó. R$120, tá? E essa também é de R$120. Deixa eu pegar uma que esteja mais... menos apagada aqui. Pronto. E essa é de R$120. Só que essa, galera, a galera usa muito em granito, tá? E marmoraria. Isso eu acho no lixo aí, usada já assim, ó. Tá? Um monte. Eu tava fazendo, como vocês viram aí no vídeo anterior aí, colando a lixa no CD. Mas, depois que um colega meu aí que faz as garrafas aí, esqueceu o nome do cara, mas o cara me deu uma dica aí. E o cara foi show de bola. Aprendeu comigo aí. E depois ele que passou a dica pra mim, tá? Eu uso essa lixa aqui. A ideal, galera, 100%. Essas vermelhinhas, tá? A metal. Metal. Tá? Essa aqui que é pra marmoraria. Quem trabalha com marmina, granito, tá? Essa não presta. Eu já testei aqui. Corranho-vrito todinho. Essa aqui é 100%, galera. Show de bola. Uma lixa nessa aqui, ó. Você usa a 100. Pra dar aula. Eu usei a 100 aqui, ó. Ó. Usei a 100. E agora eu vou usar a 120, tá? Que é pra dar o acabamento 100%. Depois aqui eu venho com a lixinha e dou o acabamento no beirãozinho, tá? Vou segurar aqui. Observe meus motores. Como são fáceis. Ó. Simples de retirar. Vocês viram aí? Ó. Coloca aqui, ó. Coisa mais fácil. Entendeu, galera? Simples. Tá travado. Ele roda pra lá. Como ele roda pra lá, ela roda travando. Entendeu? Ela trava. Ela não vai voar daqui. De hipótese alguma. É só você travou um pouquinho e pronto. Que ele vai rodar rochando, tá? Aí a galera faz a pergunta. Esse negócio vai voar daí? Não vai. Esse negócio não vai cair daqui. Ele roda apertando, tá? Quanto mais velocidade, mais ela aperta, tá? Ó. Fiz essa pecinha aí. Botei uma tampa de garrafa. Por quê? Porque o copo não vai trabalhar aqui dentro. Se não pode... Se deixar a porca mesmo, pode danificar o copo, né? Então pra galera ver aí, ó. Isso aqui é... Isso aqui é uma borracha de esmerilhadeira. Aquela borracha menor. Tá? Vocês veem. A borracha é até 4 mil RPM. De esmerilhadeira. De lixadeira, né? Aquelas pequenininhas. Tá? Eu botei uma pedacinho de lixa aqui. Porque ela tem um buraquinho aqui, né? Que é a da porca, né? Pra você ver que ficou reto, ó. Tá vendo? Eu faço o quê? Coloco a lixa aqui. Simples. Vou com a porca aqui, ó. Tá? Deixo centralizado. Ó. A argola. E direto no eixo. Tá, galera? Simples. Agora vamos ligar. O segredo tá aqui, galera. Ó. O segredo tá aqui. Liguei. Vou verificar se tá dando choque aqui, ó. Não tá. Entendeu? Observem que quando eu ligar... Quando eu ligar aqui... Quando eu ligar... Você vê? Não tá dando choque. Quando eu ligar, deu energia. Ó. Desliguei. Entendeu? Então, galerinha. Isso aqui... Todos esses motores são assim. Se eu virar a posição da tomada... Ó. Vira a posição da tomada. Agora vai tá dando choque. Tá? Dá choque. Se eu ligar o motor... Se eu ligar o motor... Ó. Cortou a energia. Vocês viram? Tá vendo? Dá no máximo aí 12 volts. Entendeu? É isso aí, galera. Vou virar a posição aqui. Porque eu não levo choque. Assim, tá? Não levo choque. Se eu ligar aqui agora... Se eu ligar com a mão aqui... Eu vou levar um choque. Então, pronto. Dá pra me trabalhar tranquilo. Então, vem aqui, galera. Então, vem aqui, galera. Ó. E lixa. Simples. Tá? Entendeu, galerinha? De lado, sim. Ó o pó e voando aí. Você tá vendo, né? Tá vendo, galerinha? É isso aí. Simples de fazer. De lixar. Aí você me pergunta... Tá cortando ainda? Tá cortando, sim. Porque eu lixei em cima, né? Lixei em cima. Mas não lixei a pontinha aqui ainda. Aí eu vou dar uma... Uma mostradazinha pra galera aí... Como é que eu vou lixar 100%. Mas é isso aí, galerinha. Vocês pegam a dica aqui, ó. Isso aqui é uma ventoína, tá? Tá ligado numa fonte de 12 volts. Tá gerando ar. Porque esses motores, ele esquenta muito rápido. Esquenta muito rápido, assim. Cerca de 5 minutos, você trabalhando com ele. Ele já começa a esquentar. Então, ele aqui com a ventoína... Pode ver que ela tá rodando. Olha, ó. Tá na velocidade total aqui, tá? Então, ela tá resfriando o motor. Eu não tô parado? Tá resfriando o motor. Entendeu? Cada vez que eu parar, o motor vai tá sempre frio. Usando uma ventoína, tá, galerinha? Então, esse aqui também eu uso a mesma coisa. Faço a mesma coisa também. Ó, vocês veem, observem aí. Deixa eu tentar segurar aqui, cai minha assistente. Não sei pra onde foi, não. Ó. Tirei. E vou colocar aqui, ó. Pronto, galerinha. Tá aí, ó. Vira aí? Não tem segredo, tá, galera? Ó. Ó. Essa é o esmerilho mais barato. Mais simples de se fazer, tá? Mais barato, mais simples. É o motorzinho do tanquinho. Isso se encontra em qualquer loja de... Onde conserta máquinas de lavar, tá? Eu compro isso aí a 10 reais. Qualquer loja aqui, os caras vendem. Tem uns que é meio careiro, quer vender a 20, tá? Mas é simples. Olha aí, ó. Simples. Não tem segredo, galera. Essa porca aqui é uma porca prolongadora, tá? É uma porca... Deixa eu dar uma pausa pra me ver a chave aqui. Eu acho que é uma... Uma 11-16, eu acho. Eu acho que é uma chave 18. Acho que é isso. Uma porca 18, tá? Tá aí, ó. Simples. Deixa eu só confirmar 100%. Galera, voltando aqui. Tinha dado uma pano no celular aqui. Ó. É uma porca 18, tá, galerinha? Uma porca prolongadora. Porca de... É uma prolongadora. Né? Tem aí quatro... Três dedos de largura de comprimento a porca tem, tá? Vou mostrar pra vocês aqui... Como é que é o lixo aqui, ó. Pega um paracinho de lixo 120. Pequenininho, tá, galerinha? Espera aí, isso aqui. 120. E vou... Dar acabamento aqui, ó. Sem envergar muito assim. Se você envergar muito assim... Só isso aqui, quase, galera. Ó, ó. Se você envergar muito o beral... Ela vai arranhar o copo todinho aqui, tá? Ela vai arranhar o copo todinho aqui. Então, galera, eu vou pegar aqui, ó. E vou dando acabamento. Tá? Entendeu, galerinha? Aqui já não corta mais. Já não corta mais, galerinha, ó. Vocês viram aí. Entendeu? Fica simples. Depois eu dou um banho no copo. Tiro isso aqui com o removedor. Essa cola, né? E fica um copo lindo. Show. Show de bola. Tá? Então é isso aí, galerinha. Se você gostou do vídeo aí, curte. Deixa o seu joinha. Se inscreve no canal. Peço perdão aí pra galera que me acompanha aí. Não ter postado mais vídeo. Tá um pouco meio ocupado devido ao meu trabalho. Tá? E é isso aí, galerinha. Então tá aqui, ó. Vídeo simples. Vídeo simples. Motorzinho de 1700 RPM. Não pode ser mais do que isso. Se você encontrar um motor mais baixo, ainda melhor ainda pra deixar o vídeo, tá? Quanto menor a rotação, mais rápido você lixa o vídeo. Se você botar acima de 1700 RPM, que é um motor de baixa, esse motor é de 1700 RPM. Se for acima, é um motor de alta. Se for abaixo de 1700, 1800 RPM, é um motor de baixa. Tem que ser motor de baixa, tá? Pra lixar vidro. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha. Se inscreve no canal, tá? Tá travado o meu motor aqui. Eu usei essa fita aí só pra travar, mas isso aí não importa. Aí cada um cria da sua maneira, né? Então é isso aí, galerinha. Você vai no meu canal aí, tem como botar essa porra aí, tá? Tô mostrando aqui só com o meu lixo aqui. Mas o detalhe mesmo, galera, em que eu tô voltando aqui, é só sobre essa lixa. Eu lixo em média uns 20 copos com a lixinha dessa. Eu fazia no CD, eu lixava um copo com cada lixa dessa, galerinha, ó. Lixava um copo. Cada CD era um copo. Aliás, cada copo era um CD desse aqui, ó. Eu usava. Agora o lixo é esse aqui, tudinho que vocês estão vendo aí, ó. Todos eles. Com a única lixa só, tá? Então tá aí, galerinha. Se inscreve no canal, deixa seu joinha. Os próximos dias aí terão mais vídeos. Tá, galerinha? Abração, valeu! Abraço!